Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Youkai. O vídeo de hoje é um FD, uma ficção debate. É o décimo primeiro OVA, ou filme do Kara no Kyokai. É o último. Eu estou me despedindo da série. Estou muito feliz por ter visto. Esse último OVA, que eu vou falar dele, falar um pouco da série também, né, em geral, mas... Ele compila, meio que é um remix, né? O nome dele é mais ou menos esse mesmo, né? Kara no Kyokai, Remix, Gate of Seventh Helms. Tá em inglês o título, ou seja, o Portão dos Sete Reinos. Ele dá... Ele é o portão para o sétimo filme. Ele faz uma retomada dos seis primeiros filmes em ordem cronológica. Ele vai começar com o segundo filme ali. Primeiro ele começa com o Araya, na verdade, né? O Araya, no passado e tal. Depois ele começa com a Shiki, no primeiro filme. Onde ela ainda é colegial. Onde o Miki ia conhecer ela. Depois ele vai indo gradativamente até ela ganhar o braço, né? Ela perde o braço. Depois ela... Primeiro ela perde o braço. Depois ela luta com o fantasma, né? A luta dela perdendo o braço é com a Sagami, né? Com a Fujina. Depois ela lutando com a Kiri, que é a fantasma górica. E depois ela vai... Se eu não me engano... Ah, não. Tem um antes dela entrar e perder o braço, né? Que ela é em coma. Que é o filme 4. E depois tem as lutas, né? Mas enfim, tem ela em coma ali. O trabalho do luto dela com a perda da Shiki 2. Ou a Shiki Kun, que é o Shiki masculino. E depois daí ela perde o braço. Daí tem a Kiri aí. Depois ela enfrentando o Araia. E depois que ela enfrenta o Araia e desmonta o plano do Araia. Acaba matando o Araia. O sobrinho Araia. E tem os esqueminhas ali. E depois, como o último filme, que é o sexto, é ela na Academia Heian. Junto com a Asaka. Investigando a... A tentativa de suicídio de uma aluna. Eu não lembro o nome agora. E... Tendo ali um debate com o Mestre das Palavras, né? Com o God World, né? O God World. Mas voltando. Agora falando do OVA, né? Então ele fez essa ordem cronológica. Esse OVA, ele é mais ou menos um AMV. Ele tem uma hora de duração. 45 minutos, acho que... 40 minutos falando da história. Mais ou menos 40 minutos falando desses 6 filmes. 5 a 10 minutos fazendo uma espécie de AMV mesmo. Fazendo uma homenagem à série. E uma finalização. Que... É... Traz o Mikiya andando na neve e conhecendo a Chique Zero. Que é a primeira vez que ele viu a Chique. Em abril de 95. Mas voltando. Então, esse AMV e OVA, é uma mistura dos dois, é lindo. Cada filme tem uma música. Tem uma trilha sonora da Calafina. E ele vai tocando a música. Enquanto ele vai jogando elementos remontados com um mosaico. É um mosaico de imagens. Aliás, vou passar para vocês as imagens. São bastante imagens. Vocês vão enquanto eu falo. É... É um mosaico de imagens. É... De preferência do filme que ela está trabalhando. Com frases recortadas, né? Momentos recortados. Falas específicas. E explicando um pouco. E aprofundando. E retomando ao mesmo tempo. Então, ele explica algumas coisas. Aprofunda algumas coisas. Mixa em momentos chaves de cada OVA. Dando uma grande coesão. Uma grande estrutura. E uma grande homenagem. E uma grande retomada. E servindo literalmente como um portão para o sétimo filme. Mas ao mesmo tempo como uma espécie de... A palavra que eu vou usar é retomada. Mas é mais do que isso. Porque ele não apenas retoma. Mas ele expande certos conceitos. Principalmente dois conceitos. Ele explica melhor a Fugino. A Sagami Fugino. Ele explica muito bem o Mestre das Palavras. O God World. Ele explica um pouco mais. Retoma um pouco mais a Shiki 1 e a Shiki 2. Mas o central mesmo é a Fugino e o Mestre das Palavras. O God World. E explica um pouco também o Araia. Mas é bem pouco. É bem por cima. A parte central dessa grande homenagem. Para além de ser muito bonita. Com uma trilha sonora. Imagens recortadas. É bem um AMV mesmo. Trazendo cenas aqui e cenas ali. Remoldando conflitos. Redirecionando o roteiro. Digamos. Em certo sentido. Fazendo um fio condutor. Para você imergir. Ficar imerso dentro desse AMV. Ele é muito bonito. É muito emocionante. Você vê ele de uma maneira muito empática. E você se sente nostálgico vendo ele. E você se sente emocionado ao ver ele. Porque é uma coisa que traz a flor da pele. Os sentimentos. Em relação a série. E não só no sentido visual. No sentido musical. Sonoro. Mas muito mesmo no sentido de filosofia. Porque ele vai condensando elementos aqui. E elementos ali. Que são elementos que te deixam. Estasiado. Sabe. Emocionados. Com a palavra. Você se sente. É excitado. Mas não no sentido sexual. Mas te dá um êxtase. Sabe. Você fica estasiado mesmo. Porque são conceitos filosóficos lindíssimos. Karanokukai. É um sistema filosófico. O cenário inteiro é um sistema filosófico. E ele é um sistema filosófico. Visual. E é um sistema filosófico. Narrativo. Ele vai narrando uma história. Narrando um cenário. E. Em certos momentos. A reflexão fica tão. Mas tão. Mas tão bonita. Tem um conceito filosófico de eternidade aqui. Ele é sublime. É um conceito. Trabalhado de maneira sublime. É na parte do God's Word. Eu vou falar agora. Mais ou menos. Sobre a parte filosófica da série. Desse recompilado dos seis filmes. E vocês entendem mais ou menos. Algumas coisas. Algumas das minhas interpretações. Eu tive equívocos. Porque eu tinha pouca informação. Ou porque eu errei mesmo. Mas esse OVA. E o último OVA. Ele acaba consertando algumas coisas. Mas em geral. A Shiki. Um. Ela é aquela que aceita o mundo. É dito várias vezes isso. Mas ela acaba também. Por desejar a solidão. Ela é uma pessoa que aceita tudo. E deseja ter uma identidade. Por ela aceitar tudo. Ela fica meio que dispersa. Dissolvida no mundo. E ela começa a negar. O mundo. Porque ela se dispersa no mundo. É exatamente esse mecanismo de defesa. Por ela ter uma segunda personalidade. Que mora junto ao mesmo corpo. Que é o corpo da Shiki Zero. Ela nega a Shiki 2. E ela odeia a Shiki 2. E a Shiki 2. É aquilo que não deixa ela ser una. Digamos. Em certo sentido. Que não deixa ela ser. Perfeita. Ou. Ela mesma. Então ela. Deseja solidão. Ela deseja solidão. E ela começa a agredir o mundo. Essa é a postura dela. Mas ela é uma agressão de aceitação. É paradoxal mesmo. É uma agressão de aceitação. Porque ela é infectada pelo mundo. Ela é infectada por sentimentos. Ela é afetada pelo mundo. E o Mikia. Vocês bem sabem. Eu bem sei. É um desgraçado. Que. Literalmente. Envenena a Shiki. Com o sentimento de amor. Ele envenena a Shiki 1. A Shiki 2. Ela nega. No sentido de ser o ódio pleno. Ela adquire a característica da Shiki 0. De ser a dissolução da existência. De ser a desintegração da existência. Ou seja. Ela é a morte. Ela é o avatar da destruição. E para além disso. Ela absorve o sentimento da Shiki 1. De ser refutada. De ser. Constantemente. Afastada. Constantemente negada. Odiada. Em certo sentido. E assassinada. Em certo sentido. E ela aprende a assassinar. Junto a Shiki 1. Ela é meio que a irmã mais nova da Shiki 1. Pode-se dizer assim. A Shiki 2. Ou Shiki 2. Porque é masculino. Então. Enquanto a Shiki 1 aceita a existência. A Shiki 2 nega a existência. Enquanto a Shiki 1 é violada pela existência. A Shiki 2 viola a existência. Ela agride a existência. E o Miki adentra no coração da Shiki 1. E da Shiki 2. A Shiki 2. Sofre com isso. Mas a Shiki 1 sofre muito mais. Porque a Shiki 1. Ela é. Dissolvida. Ela não consegue. Ela não consegue ser solitária mais. Ela não consegue caminhar sozinha mais. E isso traz felicidade para ela. Paradoxalmente. A Shiki 2. Por outro lado. Ela quer matar o Miki. Só que ela não pode matar o Miki. Porque a felicidade da Shiki 1. Contamina ela. Porque elas são a mesma pessoa. O mesmo corpo. Ela é contaminada por um sentimento que ela. Quer matar. Ela quer matar a felicidade. Quer matar a fonte da felicidade. E ela quer matar o Miki. Esse é o parâmetro complexo. Shiki 1. Shiki 2. Miki. A Shiki 0 é mais difícil. Eu não vou falar da Shiki 0 aqui. Então tem essa. Um aceita. A outra nega. Uma envenenada. A outra envenena o mundo. Porque ela agride o mundo. Em resposta. É. E uma é violada pela existência. A outra viola a existência. Querendo matar a existência. Mas ela nunca chega a concretizar a morte. O assassinato. Porque vocês sabem. Ou vocês vão saber agora. Que o vô da Shiki. Meio que lançou um feitiço nela. Não era bem um feitiço. Mas era meio que um código moral. Onde ela. Se ela matasse alguém. Ela morreria. Como ser humano. E o Miki. Pior ainda. Porque ele é o senso comum. E a convencionalidade plena. Ele é o amor. Em pessoa. Ele é a gentileza em pessoa. E ele não aceita. A violência. A agressão. E o assassinato do outro. E isso. Contra uma assassina. Por natureza. Que é o amor da vida dele. E isso causa. Inúmeros problemas. Para a Shiki. O que é engraçadíssimo. E triste também. Mas enfim. Essa euforia da Shiki 2. Acaba sendo misturada. Com esse desejo de matar o Miki. Mas ela nunca concretiza. E aí chegando na Fugino. A Fugino. Que é do terceiro filme. A Fugino. É importante entender a Fugino. Ela é bem complicada também. A mente da Fugino. De acordo com esse OVA. E só na sua OVA. Ele explica a mente da Fugino. A Fugino. É como se ela tivesse. Uma mente. Psíquica. Por causa do poder dela. De dobrar coisas. De dobrar a realidade. De dobrar qualquer coisa que ela queira. Ela tem uma realidade pessoal dela. Digamos que você vive no canal 8. É como o OVA fala mesmo. E a Fugino tem mais de um canal. Ela não é só o canal 8. Que é o canal do senso comum. Que é o canal da convenção. Ela está no canal 4. O canal 4 é o canal de Deus. É o canal do poder. É o canal da loucura. É o canal onde ela pode fazer o que ela pode fazer. E ela não pode viver nos dois canais ao mesmo tempo. Porque um canal aniquila. Entra em contradição com outro canal. E ela por ter poder. E por ser uma anomalia. Ela é uma anomalia. Ela entra em conflito com a realidade. Tanto é que vocês percebem na Fugino. Que o tempo inteiro ela está tentando viver em harmonia com as pessoas. Ela finge que sente. Mesmo ela não sentindo. Fisicamente falando. Ela não tem sensibilidade. E quando ela passa a matar as pessoas. Por causa que ela começa a usar o poder dela. Ela entra em completa desconexão com a realidade. Ela sai do canal 8. E vai para o canal 4 completamente. Só que como ela já viveu no canal 8. Ela tenta anular essa tendência assassina dela. E o Mikiya. Como o cara da gentileza. Quer salvar ela. Quer literalmente. Destruir. Ou pelo menos. Controlar. Essa camada de poder. Que a Fugino tem. Que a Fugino possui. Então. Essa pegada é. Quantos canais uma pessoa vive na sociedade. Se a pessoa tiver mais de dois canais. Como ela consegue coadunar essas várias existências paralelas. Esses vários poderes. Essas várias potências que ela tem na realidade. Se a pessoa é uma pessoa poderosa. E para além do senso comum. E do básico do básico. Que é o canal vigente. Onde todo mundo está na realidade vigente. Ela tem outras realidades. Outras potências. Essa anomalia. Essa singularidade. Que é essa pessoa. Como diabos. Essa pessoa consegue conviver. De maneira harmônica. De maneira. Digamos. Pacífica. Anestesiada. Dentro dessa realidade. Que é uma realidade. Que não faz sentido para ela. Que não é a mesma sincronia que ela. Eu. Pessoalmente. Sinto muita empatia. Por essa metáfora. De canais. Porque eu sou uma pessoa que. Meio que tem vários canais. Se eu fosse dizer. Então eu sinto uma certa. Sintonia. Uma certa. Harmonia. E uma certa. Empatia. Com essa especificidade. De você ter uma dificuldade. De se relacionar com o senso comum. E com a idiosincrasia moral. Ou com a idiosincrasia. Do que a gente considera. Como certo e errado. Entre outras coisas. Mas. Assim como a Fujino. Eu também trabalho. Com a convencionalidade. Eu tento ficar no canal real. No canal da sociedade. Então eu compreendo muito bem. O quanto essa existência. Anômala. Essa existência singular. Pode ser difícil uma pessoa viver. Para ela enxergar a realidade. De maneira. Digamos. Alienada. E ao mesmo tempo. Que alienada. Funcional. E interagir com a alienação. E com a funcionalidade. Sem destruir. Sem agir de maneira destrutiva. E sem ser uma pessoa. Catastrófica. Uma catástrofe natural. Sem se tornar um assassino. Ou se tornar uma pessoa. Imprópria. Para se conviver socialmente. Então a Fujino. Tem todo esse dilema. E eu entendo isso. Profundamente. A Kirie. Que é do filme 1. Por outro lado. Ela não é bem. Uma existência imprópria. Ela é uma existência em fuga. Ela é uma existência. Que está tentando ver o mundo. De uma perspectiva. Onde ela não sinta mais. Sofrimento e dor. Onde ela se. Distancie do seu corpo. Onde ela se. Distancie da sua tragédia. De seu sofrimento. Ela é. Ela está no real. Mas é um real. Muito incômodo. Então ela cria um canal novo. Também. Em certo sentido. Que é o outro corpo dela. Que é o canal. Do fantasma. Que é o canal do etéreo. Que é o corpo astral. E sem querer. Ela vira uma sereia. Digamos. Entre aspas. Em busca de fugir da morte. De fugir da sua realidade. Ela acaba. Trazendo para perto dela. Pessoas que tem. A mesma sincronia de canal. Que estão na mesma frequência. Que são pessoas que estão. Querendo cometer suicídio. O que gera. Uma cadência de suicídios. Naquele prédio. Porque ela vai para aquele prédio. Onde ela tem vínculo. E ela acaba. Encantando as pessoas. Mas as pessoas já estão decididas. A se matar. As pessoas se matam naquele local. Por causa disso. Então ela acaba. Conduzindo. A uma determinação. Ela vira um caminho. Para as pessoas percorrerem. E as pessoas percorrem esse caminho. E viram espectros ao lado dela. Porque também estão em fuga. Também estão. Fugindo. E caindo na realidade. Estão em queda. Não é uma fuga positiva. É uma fuga negativa. É uma fuga em queda. É uma fuga. De medo. É uma fuga de. Não de. De alcançar um objetivo. Por uma maneira. Porque você deseja o objetivo. Mas porque você está. Perdido. É uma fuga de alguém que está. Perdido. De alguém que está à deriva. Tanto a Kyrie. Quanto todo mundo que se suicidou. No primeiro filme. E ela acabou sem querer. Atraindo essas pessoas. E esse é o dilema da Kyrie. Que foi explicado. Muito bem também. Embora não tão bem assim. Nesse OVA. Nesse último OVA. Por tabela. Então temos aqui. A Fugino. Que é aquela pessoa. Que está. Fora da realidade. Porque ela é uma pessoa. Com um poder absurdo. E características físicas. Absurdas também. Principalmente no caso. Dela ser insensível. Inicialmente. Depois ela querer. Se habituar ao senso comum. E se firmar. Na realidade. No senso comum. E na convencionalidade. E o Miki ajudando ela. Na Kyrie. O Miki não consegue nem ajudar. O Miki. Ele entra em coma. Ele é tragado. Para uma espécie de. De vegetação. Ele fica no estado vegetativo. Eu não entendi muito o porquê. Mas enfim. Essa é a pegada. Indo para o filme do Araia. O Araia. É muito foda. Ele é um personagem. Completamente difícil. O Araia. Ele quer registrar a morte. O Araia. É uma existência melancólica. É uma existência que sofre muito. Por causa da morte dos outros. Por causa da ausência de sentido. Na morte dos outros. Por causa da ausência de sentido. Na vida. Por causa do vazio. O Araia. Tem um conflito. Com a existência. Ele quer registrar. O efêmero. Ele quer registrar. A morte. Ele quer registrar. A transitoridade. E o processo de transformação. Das pessoas. Ele quer significar. As pessoas. Só que. Por ele saber. Que as pessoas. São vazias. Ele. Ao mesmo tempo. Quer presenciar. E respeitar. Todas as mortes. Ele não pode salvar. As pessoas. Porque não tem como salvar. Então. Ele quer compensar. O vazio. O vazio. Mas ao mesmo tempo. Ele quer compensar. E observar a existência. Quer acessar. Uma espécie de onisciência. Para poder. Registrar. Todas as mortes. E todas as decadências. Toda transformação. E todo o vazio. Ele quer registrar o vazio. E através desse registro. Ele. Significar o registro. Significar. Observando. E dando peso. E dando sentido. E propósito. Para a ausência de significado. De todas as mortes. É mais ou menos. Araia. Só que ele também. É meio que. Negativo. No sentido. Ele vê a vida. Como fútil. Ele vê a existência. Como fútil. Ele vê os humanos. Como seres vazios. E como seres fúteis. E descartáveis. Ele quer registrar. Para ele dar sentido. Mas ele vê. Os humanos. Como. A manifestação. Do vazio. Ele vê. Os humanos. Como a manifestação. Da futilidade. Do efêmero. Então. Ele tem essa pegada. De asco. Para com os humanos. De querer. Que todos eles morram. E a partir da morte deles. Ele significar a morte de todos. Então. É uma coisa muito absurda. Eu quero matar. E aniquilar a humanidade. Eu quero destruir. Esse vazio. Porque ele é vazio. E através da destruição do vazio. Eu. Como observador. Registro. Todas as mortes. Se eu registrar todas as mortes. Todas elas têm sentido. E aí. A existência. Tem sentido. Olha o quanto isso é bizarro. Olha o quanto o Arai é louco. O Arai é retardado. Mas é muito interessante. É um modo. Onde ele despreza. A insignificância humana. E deseja. Que toda a insignificância seja. Que todos os insignificantes. E toda a existência insignificante. Desapareça. Para que eles sejam assim. Significantes. Significantes. E ele quer significar a existência. Através da destruição. Do vazio. E através de si mesmo. Sendo um observador. E ele se diz. Quando a. A Touko pergunta. Quem você é Arai? Ele fala. Eu sou ninguém. Mas ao mesmo tempo. Aí a Touko joga na cara dele. Mas ao mesmo tempo. Que você é ninguém. Você só pode ser ninguém. Se você for. O reflexo do todo. Ou seja. Você é todo mundo. Ou seja. Araia. Você é vazio. Ou seja. Araia. Você é insignificante. Se você for. Registrar a morte. De todo mundo. Você vai registrar. O significado. E dar significado. Mas você. Não tem significado. Para dar. Araia. Porque você é. Transitório. Você é nada. Você é ninguém. Como você está dizendo que você é. E você é. O reflexo do todo. Então não adianta nada. Você. Querer destruir tudo. Querer destruir o vazio. Porque você vai. Vai ser o vazio do vazio. A metáfora é essa. Você vai. Cair. Numa. Numa. Ad infinito. Entendeu Araia. Você é humano. Você. A sua consciência. Faz parte do vazio. Faz parte do nada. A sua insignificância. A insignificância. Que você despreza. É o que faz de você humano. E. A insignificância. É você. E aí. Ele chega e fala. Tudo bem. Né. Tô morrendo aqui e tal. Eu desejo conhecimento. A descoberta da origem do fim em si mesmo. Ou seja. Eu quero descobrir a origem e o fim. O que ele é. E eu sou humano. E eu desejo conhecimento. E eu sou o ninguém. Eu sou o Araia. E o desejo do Araia é existir. É ser lembrado. E é não ser vazio. E ele fica nesse conflito até o final. E esse é o conflito do Araia. É complicadíssimo. É lindíssimo. É complicadíssimo. É lindíssimo. Vocês viram o quanto dá trabalho esse anime. Cara. É. Cara no Eukio Kai. É divertido. É logicamente que não é todo mundo que vai conseguir extrair isso. Porque eu sou porra louco. Eu faço essas coisas. Eu posso estar fazendo uma inflação interpretativa infernal aqui. Mas o anime dá ferramentas para fazer isso. E piora na verdade. Porque esse é o Araia. O Palavra Divina. Que é aquele professorzinho do sexto filme. Nesse OVA. O Palavra Divina. Ou Mayday. Não é o nome dele. Mas o Palavra Divina. Que é o cara que vai lá na escola. Ele é. A frase desse OVA. Para definir a eternidade. E definir memória. E definir. A existência do significado. É brutal. Assim. Eu vou falar aqui com vocês. E vamos ver se vocês conseguem fazer anexo isso aqui. Mas também é muito interessante. É o seguinte. Ele vai falar. Assim. A eternidade. O conceito de eternidade. E o conceito de memória. A memória. É o que dissolve. Ao ser eterna. O que é aquilo que dissolve ao ser eterna? É o seguinte. Se você tem a eternidade. A eternidade é o todo. E a natureza da eternidade é a dissolução. Então aquilo que dissolve. Aquilo que está em constante mutação e transformação. É eternamente em constante mutação e transformação. Ponto. E a memória. É eterna. A memória é indestrutível. Por quê? Porque ela dissolve. Porque ela está em constante transformação. Ela nunca pode ser apagada. Ela é indestrutível. Ela é um registro indestrutível que nunca se apaga. E é paradoxal. Eu sei. Ela nunca se apaga. Porque ela está em constante dissolução. Mas ao mesmo tempo que ela está em constante dissolução. Ela em constante dissolução se mantém. Ela é eterna enquanto se dissolve. E ela tem uma identidade dissolutiva. E ela registra. Ela é o registro do instante. E o instante nunca se apaga. Ele simplesmente muda de forma. É como se a memória e a eternidade tivessem uma forma maior. E essa forma maior fosse a transformação. E essa transformação implicasse que a identidade dela é transformar-se. E por se transformar. Ela também é indestrutível. Indestrutível em transformação. Indestrutível em gravação. Indestrutível em infinita. Porque ela é eterna. Então ela é o quê? Inesquecível. É difícil pegar isso, cara. É difícil pegar isso. Ou seja. O que não lembramos. O que esquecemos. É a eternidade de uma memória que foi gravada. Se você não lembrar. Se você esquecer. Vai ser uma memória que foi gravada. Vai ser uma memória que se dissolveu e foi gravada. Só que. Aí é nascente. A memória é registro. E você registra a não lembrança. Você registra eternamente o esquecimento. Esquecimento. Guarda isso na cabeça. Você registra o esquecimento. Guarda esse conceito. É importante. Então. Todas as coisas nunca perecerão. Apenas se dissolverão. Diluirão. Enfim. Tudo vai ser registrado. Todas as coisas estão em registro. Todas as lembranças são registro. Incluindo o registro do esquecimento. Você vai registrar o esquecimento. Se uma coisa se dissolve. Ela está se registrando na dissolução. E ela está se registrando na dissolução em esquecimento. Ou seja. Está registrando-se novamente. É como se você tivesse uma folha de papel. Escreva-se uma frase. E escreva-se em cima. E o que você escreveu em cima da frase que estava escrita já. E a frase não apagou. Ela foi diluída na outra frase. A outra frase é uma outra frase. Com outro significado. Com uma outra memória. E você escreve em cima dessas duas uma terceira vez. E o que você escreveu em cima dessas duas uma terceira vez. É o registro do esquecimento. Que na dissolução. Ele apaga a anterior. No sentido de sobrepor a anterior. Mas nunca apaga a anterior. Porque a anterior continua ali. Vocês entenderam? É você escrever em cima. Só que você. Por escrever em cima. Dissolver o que veio antes. E o que veio antes. Vai justificar o que vem depois. E o registro do esquecimento. É a memória. A memória. Aplicada. A memória. Eterna. E você faz o esquecimento. Se é uma memória. Isso é de uma sutileza. Complexa. E piora. Mas vamos indo. Vamos em frente. Então. Aquilo que é eterno. Não apresenta-se como se fosse eterno. Mas ele apresenta como aquilo que é apreendido. Concluindo-se que nada pode ser apagado. Ou seja. Ele só pode ser apreendido. Na propagação. E a propagação das memórias dissolvidas. Que não podem ser apagadas. Não podem ser destruídas. E são reescritas. Sem deixar de estar ali. Que elas ainda estão ali. Elas podem ser apreendidas. Então você pode resgatar. A memória. E a memória. É indestrutível. Só que você vai resgatar a memória. Reescrevendo em cima da memória apagada. Ou seja. Você vai pegar aquilo que diluiu. E vai relembrar. Rememorar. Reescrever em cima. Na mesma linha. De novo. Infinitamente. De maneira. A sedimentar a memória. Registrando novamente. Eternamente. E dissolvendo. E diluindo. Eternamente. Isso é eternidade. Isso é a definição de eternidade. Nesse anime. É uma puta definição de eternidade. Eu já li muita filosofia. Eu sou da área da filosofia. Essa definição de eternidade. É incrível. É incrível mesmo. É sublime. É uma formulação. Que eu nunca vi em lugar nenhum. E eu pago um pau. Pra caralho. Pra essa definição. Estou registrando aqui. Eu pago um pau. Pra caralho. Porque eu vi nesse OVA. Assim. Achei incrível. Incrível. E aí ele vai falando da palavra. Vai indo pro conceito. Não só do conceito de eternidade. Mas do conceito da pronúncia. Da expressão. Da interação com a linguagem. O que a palavra. O que a palavra vê. É apenas o fato real. A palavra registra a realidade. Ela não pode descrever nada mais. Ela substitui meio que a imagem. Para informar o mundo. Ou seja. Ela registra a percepção. A palavra informa o mundo. Na linguagem. Ela registra o mundo na linguagem. Ela informa e percebe. E preenche o mundo. Qualquer coisa. Além do preenchimento. É o conhecimento. Vocês entenderam? É no presente. Você está. Percebendo pela palavra. Descrevendo o mundo. Substituindo a imagem. Que é a percepção. E percebendo ao mesmo tempo. E preenchendo. Só que você não pode entender. Não tem conhecimento. Você tem um ato inato. E imediato. De apreensão. O conhecimento não pode ser alcançado. Porque você só está aprendendo no instante. O que é o conhecimento? Aí fica numa incógnita. Lazarenta. O que você conhece? Uma incógnita. Uma incógnita. Lazarenta. E esse é o May Day. Esse é o Palavra Divina. Essa é a descrição dele mesmo. Ele se descreve assim. Ele se descreve como aquele que percebe o presente. No presente. E não pode alcançar o conhecimento. Ele não consegue alcançar o conhecimento. E o esquecimento. É uma memória. Como eu já tinha falado. Reescrita. Assim como quem lembra de um instante. E de uma forma. Agora juntando a palavra. Se você está. Lembrando do instante. E alcançando na linguagem o instante. Ou está alcançando a rememoração. Fazendo uma correspondência do instante. Do presente. Que vai abstrair a mudança. E você não vai conhecer a mudança. Você vai abstrair a mudança. Você vai conhecer. Apenas o instante. A memória. Presente. Reescrita. Que está se diluindo. Mas que está se formando em palavras. No mundo. Abstrair a mudança. A mudança. Ela se refaz. E quando a mudança se refaz. Surge. O esquecer. Porque as coisas mudam. Houve uma mudança. Então você vai refazer. Uma afirmação conceitual. Uma afirmação da realidade. No instante seguinte. Porque as coisas mudaram. Houve uma mudança. Pode ser uma mudança sua. Perspectiva. De pensamento. De sujeito cognoscente. Ou pode ser uma mudança do objeto. Mas de um modo ou de outro. A relação vai ter que ser refeita. E quando a relação é refeita. Ela é refeita. No presente. No instante. Não conhecimento. De novo. Não tem o conhecimento. De novo. Mas tem a eternidade da memória. E a eternidade da dissolução. Dentro de um processo complexo. De transformação. Onde. Você vai ter sempre uma correspondência. Que vai abstrair a mudança. E vai se instituir junto a mudança. Ela se abstrai. Ela abstrai a mudança. E se constitui junto a mudança. Que é um instante de lembrança. E de esquecimento. Porque a mudança. Ela traz o que? O esquecimento. E um instante de correspondência. De percepção. De palavra. De constatação. Traz o que? A memória. Então a memória. E o esquecimento. São a mesma coisa. E a mudança. Traz as duas coisas. Ao mesmo tempo. Que conduz. O que? A uma nova correspondência. Numa nova experimentação. Com uma mente. Que dá valor. E cria valor. No antes. E no depois. Fazendo uma correspondência. Da experiência passada. E da experiência. Que ela. Expecta. Que tem expectativa. De futuro. Isso. É o valor. E isso. É o conhecimento. O conhecimento. Nasce. Na ilusão. Da correspondência. Dos fatos. Experienciados. No instante. Anterior. E. Expectados. Para o instante. Posterior. Aqui. Entra o conhecimento. Olha o quanto. Isso é. Bizarramente interessante. Eu sei que isso aqui. É só para quem. Está na área de filosofia. Quem é da área de filosofia. Para quem não é. Deve estar achando. Isso aqui. Surreal. Mas enfim. Nasce o conhecimento. Na sombra. E na ilusão. Da mente. Que valora. Mas é uma ilusão. De mente. Que valora. Nessa bizarra. Percepção. Memorativa. Do instante. Que se memora. Ao esquecer. Que se memora. Ao se dissolver. Que. Reescreve. Em cima. Infinitamente. Da mesma linha. Usando as mesmas palavras. Retransformando a realidade. Na mesma. Percepção. Foi isso. Que eu consegui tirar. Dessas. Dessas. Frases. Do. Mayday. Falando. No meio. Do anime. Assim. Sofrece. Duplamente. Tanto. O esquecimento. Das partes. Esquecendo. Se as partes. Quanto. Perante a si mesmo. Ou seja. Você consegue. Esquecer. A natureza. Primordial. Das coisas. Porque você não consegue. Acessá-la. Mas você acessa. A ilusão. E a sombra. Delas. Através. Dessa relação. Com a memória. Com a eternidade. Com as palavras. Com o instante. Com a percepção. E com a linguagem. Isso. Fazendo as conexões. De correspondência. Criando. Esse intrincado. De relação. Que. Dá a sua identidade. A sua identidade. É a memória. Do esquecimento. É difícil. Eu sei que está intrincado. Eu não sei como fazer isso no artigo. Nossa. Mas é foda. As partes. Antes da relação. Você vai ter essa circunferência. Essa. Essa. Essa consideração. E vai considerar nisso. A si mesmo. Como sujeito. Conhecedor. E assim. Nasce a ilusão. Digamos. E uma ideia. Ele chega e fala. Eu nunca conheci. Porque ele nunca se iludiu. Teoricamente. E assim. Você cria a impressão. Do não eterno. Que se eterniza. Ou seja. Da transformação. Que se torna eterna. Uma memória. De fluxo. Que esquece. E se lembra. Ao mesmo tempo. Que se esquece. Ou seja. Eu vou falar o seguinte. É uma memória. De fluxo. Que se esquece. E se lembra. Que esquece. Para poder lembrar. Entendeu? É uma memória. De fluxo. Que se esquece. E se lembra. Que se esquece. Ou seja. Ela lembra. Que esqueceu. Para a partir disso. Poder lembrar. Ou seja. Você reescreve. Em cima. Do esquecimento. A rememoração. A verdadeira eternidade. O significado. De ser eterno. É não ter forma. Ele fala isso literalmente. O Mayday. A memória humana. Só se estende. Só se estabelece. A memória humana. Só se estabelece. Em sua eternidade. Em sua verdade. E significado. Só que. A verdade. O significado. E mesmo a eternidade. Não possuem. Forma. Guarda isso. Não possuem. Forma. Estão dissolvidos. Estão em transição. São transitórios. Ela só se estabelece. Por não ser eterna. Por não ser verdadeira. E por não ter significado. Exatamente. Por ela não ser eterna. Por não ser verdadeira. E não ter significado. É que ela é. Eterna. Verdadeira. E tem significado. E não tem forma. E por ela não ter forma. Ela pode ter forma. Mas ela não tem forma. Ao ter forma. Entenderam? O paradoxo. Esse é o paradoxo da espiral da origem. Que é. É o que. Onde se fundamenta o anime inteiro. Ponto. Ela só se estabelece. Em relação. Ao que não é. Ao que não mais é. E ao qual nunca foi. Porque ela nunca foi. Ela nunca teve forma. Ela só nasce. Quando morre. Ou quando se morre. Porque ela não tem forma. E quando se morre. É exatamente. Quando a vida desperta. Em memórias. Quando ela se transforma. Quando ela para de ter forma. Ela nasce. E desperta. Em memória. E finalizando. A memória do esquecimento. Se chama a eternidade. Que é o título desse vídeo. Ou o título do meu artigo. Eu não sei. A memória. Do esquecimento. Se chama. Eternidade. Vou cortar as imagens de pessoas. Fiz de propósito. Para ficar mandando as mensagens. Enquanto eu falava. Porque eu estava dando uma olhada. Nas minhas anotações. E esse. Foi o OVA final. De Karanokyo Kai. Solapando. Filosoficamente. Com muita força. É um sistema filosófico. Extremamente complexo. E denso. Muito legal. Isso é um sistema filosófico. Embora eu tenha. Logicamente. Inflado. E interpretado. Porque não está ali. Não é palpável. Não é palatável isso. Não é imediato. E direto. Mas. É incrível. Incrível. E é por isso. Que eu acho o anime incrível. Simplificou um pouco mais longo. Foi um vídeo de despedida. É um vídeo de despedida da série. É um vídeo de homenagem também. E de quanto essa série me deu. Pano pra manga pra pensar. Quanto ela é fabulosa. Sublime. Esse OVA em específico. Ele é muito bom. É um baita MV. Muito legal. Amplia muita coisa. Dá um debate enorme. Em conceitos incríveis. O conceito de eternidade aqui. É muito foda. E. Me despertou. Assim. Ah. Me deixa. Muito feliz. Muito feliz. Espero que tenha sido. Interessante. Pra quem ouviu. Pra quem não ouviu. Tudo bem também. E. Veja o anime. Mesmo que não consiga captar o que eu captei. Ou. Não tenha captar. Pode captar de maneira completamente diferente. Interpretar de maneira completamente diferente. Tá tudo bem. Não tem competição aqui. É. Várias infinitas leituras. Mas é divertidíssimo. Cara. Divertidíssimo. 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 Muito obrigado anime. Muito obrigado pessoas. Muito obrigado. Para eu fazer resenha sobre isso. Não. Talvez demorasse. Para fazer esses negócios. Para eu ter que fazer resenha. Eu tenho que me aplicar. Eu tenho que me focar. Então. Muito obrigado mesmo. Porque. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz nesse OVA. Nesse vídeo aqui. Mas. Cara. Isso é muito divertido. E. Até mais pessoas. Desculpa. Me estender um pouco mais. Falando um pouco sobre esses. Paralelos aqui. Né. Ó. Viá foda. É. Falou pessoal. Obrigado mesmo. Até mais. Falous. Tchau.